Estamos aqui na cidade de Poços de Caldas com o nosso contemplado João Paulo, que no meio desse frio nem tá sentindo, né João Paulo? Não dá pra sentir frio aqui não, nossa mãe. É muita emoção? É muita emoção. Como eu sempre acreditei, uma hora ia chegar e essa hora chegou. Nossa Senhora, eu não acreditei, que demora né, pra cair a ficha. A hora que minha prima ligou, eu tava até dormindo, não acompanhei o sorteio. Eu acho que a minha esposa ficou mais nervosa que eu, ela não acreditava também. Eles ficaram muito contentes, aí a gente saiu pra comemorar, gritando pra rua. Tive que sair daqui e correr aonde eu comprei, que é o bairro do Miguel, e fui correndo lá pra ver se era verdade mesmo. Aí me mostraram o vídeo no Facebook. Nossa, nós pulamos de alegria aqui, foi um choro, domingo, foi um choro o dia inteiro aqui de alegria né, porque chorar de alegria é bom demais né. Eu fiquei muito contente, muito feliz, chorei sim, porque é emocionante né, você ganhar um prêmio assim. Você fica meio passado, não acredito nenhum, se é verdade ou não, se você ganhou ou não. João Paulo, vai preferir a Duster ou o dinheiro? Ah, eu vou precisar do dinheiro agora no momento, porque meu sonho é fazer um financiamento da minha casa. 60 mil hein? Então, minha ficha ainda não caiu. Tua ficha não caiu? Ainda não caiu. Então pera aí. João Paulo, pra essa ficha cair de vez, tá aqui ó, o checão no valor de 60 mil reais, e agora? Agora eu acredito. 60 mil reais pra quem colaborou com o Hospital do Câncer. É, além de estar ajudando né, e Deus me abençoa com esse prêmio. Às vezes a pessoa fica comprando ali e tá falando, ó, mas você que tá escolhendo uma cartela premiada, todas elas é premiada. Porque você tá ajudando lá no Hospital do Câncer. E pode acreditar que vários vizinhos meus já ganharam. A gente tem que confiar mesmo que uma hora a chance da gente, a sorte da gente chega. Foi aqui que o João Paulo garantiu o seu superminascape, né Miguel? Foi, foi aqui. E ele foi tentando, tentando, e veio na hora certinho, porque ele precisava. Foi eu que preenchi pro João Paulo, ganhou, graças a Deus, tava na hora de sair um prêmio aqui.